Pode ter sido lançado originalmente em 2018, mas a Mon OS tomou 2020 de assalto, e merece esse destaque. Innerslot fez com que a diversão tensa e multijogador dos jogos de manto, e a adaga em pessoa, como Mafia e Verevol, funcionassem no PC, no celular e nos consoles com o floreio, e os ótimos momentos que tive matando. Mentindo e investigando meu encantador mundo de ficção científica, me fizeram pensar por que demorou tanto para esse tipo de jogo pegar. Ainda há alguns problemas técnicos a serem resolvidos, assim como os motores exigentes do CELD. Mas isso não me impediu de voltar a ele várias vezes no meu tempo de inatividade. A premissa de a Mon OS é simples o suficiente para que qualquer um possa entender rapidamente. Oito membros da tripulação correm em torno de uma nave espacial claustrofóbica de desenho animado, para completar minijogos simples e preencher uma barra de progresso compartilhada. Mas entre eles estão dois impostores ocultos com o objetivo de assassinar secretamente todos até que se igualem, ou superem em número a tripulação, e reivindiquem a vitória. E no entanto, como tantos jogos multiplayer excelentes, é muito difícil de dominar porque se trata de enganar pessoas reais. Não de jogar com uma inteligência artificial. Você não pode nem recorrer às mesmas estratégias de sucesso com muita frequência ou seus oponentes vão entender. Então às vezes você tem que misturar as coisas e talvez, até agir de forma ilógica para mantê-los adivinhando. A arte é caprichosa. Com seus astronautas bulbosos e peculiares, tropeçando em compartimentos de motores e degs de reatores que se parecem com os rabiscos que eu costumava fazer nas margens. Das minhas anotações da escola. Isso é eficaz por algumas razões. Por um lado, mantém o clima bem leve, o que é importante em um jogo em que você estará mentindo e sendo enganado por seus amigos a cada rodada. É difícil levar um ganking no meio de uma tarefa pela quinta vez para o lado pessoal, quando a animação da sua morte faz você rir depois de terminar de gritar. O estilo de arte também torna a interação com as várias máquinas e bugigangas no mapa intuitiva e agradável. Consegui entrar direto na minha primeira partida, e ter uma noção decente do que estava acontecendo sem precisar de muita ajuda. As tarefas que a tripulação se apressará em completar apresentam uma boa variedade de minijogos minúsculos. Desde terminar um labirinto simples até conectar fios coloridos. A maioria deles testará a memória ou a coordenação óleo-mão de uma maneira que exige que você mantenha calma. O que pode ser um desafio quando você sabe que há assassinos correndo por aí, querendo seu sangue. O fato de que a maioria dos minijogos cobre uma parte significativa da tela, é uma maneira realmente eficaz de criar tensão também. Até mesmo tarefas como o download, que apenas faz você sentar, e assistir a uma barra de progresso se encher me fazem dizer. Vamos, vamos lá. Qualquer movimento nas bordas do meu monitor pode significar morte iminente. E você sabe que impostores habilidosos usarão esses pontos cegos a seu favor. Jogar como impostor é definitivamente o mais divertido para mim. E requer uma variedade de habilidades para me sair bem. Isolar seu alvo para que ninguém testemunhe o crime, é a maneira mais fácil de se safar. Mas se você for pego por apenas uma outra pessoa. Ser capaz de atribuir a morte a eles deitando-se no bate-papo de texto do jogo, ou em um aplicativo de voz, como o Discord pode evitar que você seja expulso. Os impostores também podem usar as aberturas bem posicionadas em cada mapa para fugir da cena. Mas você precisa ter cuidado para não ser visto em duas salas desconectadas de uma maneira que deixe claro que você pegou um atalho. Mas também gosto de estar do outro lado. Como colega de tripulação, é um emocionante jogo de detetive, para tentar acompanhar onde todos estão com quem estavam. É deliciosamente satisfatório levar o impostor ou a equipe à vitória, porque assim como no pôquer, você está jogando contra os outros jogadores mais do que qualquer outra coisa. Se você se agrupar com as mesmas pessoas com frequência suficiente, poderá entender seus relatos. Alguns dos meus amigos ficarão calados se forem impostores. Enquanto outros começarão a gritar e tentar culpar qualquer outra pessoa no segundo, em que o primeiro corpo for encontrado. Há muito malabarismo mental para descobrir um assassino, porque você precisa se lembrar de quando e onde viu todo mundo e, idealmente, fazer as perguntas certas para pegá-los em uma mentira sem deixar muito óbvio que é isso que você está fazendo. Então, você precisa fazer um caso convincente. Porque mesmo que você saiba 100% quem é o impostor, isso não importa se você puder. Além de como eu digito e o que eu faço ou não escolho comentar. Eu posso até fazer um grande show de ter dificuldade em andar pelo navio ou não entender como as tarefas da tripulação funcionam. Saber como praticar a inocência. Mesmo ao ponto de você meio que acredita que é inocente, é uma grande habilidade para se ter. Mas é uma estratégia comum, o suficiente para que, se você exagerar neste ponto, os jogadores experientes entenderão. Então, às vezes eu tenho duas identidades falsas. Uma que é óbvia demais, e outra que eu quero que meus oponentes descubram e pensem que essa é a camada final. Mas é de meleca. Os jogos mentais podem ser muito profundos, e eles são minha parte favorita entre nós. Funciona tão bem em parte porque o mapa padrão, uma nave espacial chamada The CELD, é muito bem equilibrado. Há um layout inteligente e circular, uma mistura de gargalos e espaços abertos, e espaço suficiente para os impostores manobrarem sem serem vistos, se você não estiver olhando para eles no momento certo. Os outros dois mapas, Mira HQ e Polus, são um pouco fragmentados e espalhados, o que pode dar uma grande vantagem aos impostores. Isso não foi um problema muito grande para mim, no entanto. Porque a grande variedade de opções de jogo permite que você ajuste as coisas a favor da tripulação, ou dos impostores com alternâncias como votação anônima, e confirmação do papel de alguém quando eles são expulsos. Isso também oferece dificuldade flexível ao jogar com um grupo de assassinos mais ou menos experientes. Há alguns problemas técnicos, ainda. Encontrar uma correspondência pode ser frustrante, pois o navegador desajeitado e datado mostra apenas um número limitado de lobis por vez. Pode ser complicado encontrar jogos que ainda não estejam cheios ou que estejam muito longe de chegar lá. E o fato de que não há nenhuma mecânica para punir os jogadores que desistem quando não conseguem jogar como impostores, ou são pegos no meio de um assassinato. Esses podem levar rodadas inteiras a finais prematuros e insatisfatórios. Adicionar um botão de partida rápida e alguma maneira de desincentivar os desistentes. Como um tempo limite antes que você possa participar de outra partida se desistir com muita frequência, ajudaria muito. Sem mencionar o suporte de bate-papo por voz integrado. A Mon West faz jus ao hype criado por sua explosão tardia de popularidade, em sua maior parte. É um estilo de experiência multiplayer intensa e refrescante, que simplesmente não pegou digitalmente antes recentemente. Seus merecidos seguidores mostram o quão atraente pode ser matar e enganar seus amigos, bem como a arte cativante, a acessibilidade e o design inteligente de minigamis de Inerslot. Não tenho nenhuma suspeita de que este será o último jogo de sua raça a fazer sucesso, já que já estamos vendo sua influência até em megajogos como Fortnite. Mas é o grande sucesso do gênero, e é uma ótima primeira impressão.